Atrás das câmeras, quando se apagam os refletores e longe dos paparazzi, são pessoas como qualquer outra e como todos também tem um filme favorito, o qual comentam aqui na TNT. Este mês, algumas das personalidades latinas mais famosas falam de seus filmes prediletos. Nosso filme favorito, todas as quintas da TNT. Curta boa música quando o Hard Rock Café recebe Tchulo. Curta o Hard Rock Live, apresentado por American Express com Tchulo. Hoje à noite, na TNT. Entre o céu e o inferno, há uma cidade chamada Refuge. Um lugar onde uma batalha traça as linhas entre o bem e o mal. Mas antes da luta terminar, haverá um tiroteio do céu. Sam Shepard, Randy Quaidy, Eric Roberts estão num lugar onde os piores homens do Oeste têm uma última chance de agirem corretamente. A TNT apresenta a onda de Hollywood. Dez semanas, dez estrelas, em dez grandes filmes. Celebridades que, na verdade, criam e quebram as regras em Hollywood. Em um de seus primeiros papéis, Dermot Mulroney nos mostra que crescer não é nada fácil em garotos. Me presta sua mulher por um instante? Segunda, sete de junho. Não perca a onda de Hollywood na TNT. Não perca a onda de Hollywood na TNT.